A economia capitalista nunca foi puxada pelas necessidades, pelas suas carências, pelas suas faltas. Ela sempre cresceu em função do desnecessário, do supérfluo, do luxo. A função do mito é tornar natural aquilo que não é natural. Ou seja, é dizer, olha, sempre foi assim, não pode ser mudado. É da natureza humana. Por exemplo, o discurso patriarcalista, vamos dizer, diz, olha, as mulheres menstruam, dão à luz, são mais fracas, seu lugar ideal sempre foi assim, é que elas fiquem em casa e sirvam aos homens que são os mais fortes, não têm que criar os filhos, não menstruam e, portanto, têm que assumir as funções políticas e econômicas importantes da sociedade. Esse discurso patriarcalista, não sei se é um bom nome, é um discurso que tenta transformar em natural o que, segundo as feministas, não é natural. O dinheiro também é um mito porque ele tenta transformar em natural o que não é natural. Natural é o dado imutável. Hoje, na época do aquecimento global e da destruição do meio ambiente, nós já temos dúvidas se devemos usar a palavra natural como o que é dado imutável. Mas essa é a ideia do natural. O dinheiro é um mito, ele não pode ser explicado. O dinheiro é, portanto, tem todas as características que um semiólogo poderia atribuir ao que se chama de mito. É uma segunda língua que tenta naturalizar o que não é natural. Os clássicos, evidentemente, não concordam. Eles veem o mundo como um mundo racional, bem organizado, a melhor forma possível de organizar o mundo e acham que o dinheiro, a função do dinheiro, devia ser cumprida pelo ouro. Porque o ouro é uma mercadoria que não é produzida por ninguém. É escasso, de fato. E, portanto, poderia ser um instrumento de troca que facilitaria as trocas, não poderia ser manipulado pelo governo, não tem um preço fixo. Quando se descobriu a América, e logo depois, no início dos 1600s, a Europa ficou cheia de ouro, houve uma grande inflação. Por quê? Porque o preço do ouro caiu, o ouro era o dinheiro, o preço do dinheiro caindo é a inflação. No período de 1873, houve uma escassez de ouro e houve uma grande deflação. Então, a ideia de usar o ouro para os clássicos era uma ideia de desmistificar o dinheiro, torná-lo uma coisa concreta, real. Agora, aqui entre nós, por que o ouro tem de especial para que sirva de padrão de valor? Ele tem duas características interessantes. Ele é escasso e nem ferruxo. Ele pode ser usado muitas vezes. Mas o preço do ouro, se o ouro fosse usado como moeda, e o valor da moeda seriam sujeitos ao capricho dos homens, como o valor do real é sujeito ao capricho dos homens. Por quê? A quantidade de ouro que existe no mundo é muito grande e constante. Ninguém joga ouro fora. Então, existe ouro em circulação no mundo, desde o ouro dos faraós, mais os dentes das vítimas de sacrifícios, mais todo o ouro que foi retirado da Terra e a quantidade que existe enterrada na Terra é limitada, porque leva milhões de anos para ser produzida, todo o ouro está em circulação. Portanto, se nós acharmos que o preço do ouro vai subir, se todos nós nos convencermos que o preço do ouro vai subir, nós vamos aumentar a demanda pelo ouro, o preço do ouro vai subir. Porque a nova quantidade de ouro que entra no mercado, vindo da Rússia ou da África do Sul, é irrelevante com relação ao que está sendo negociado. Querem outro exemplo? a especulação com terra, que vai ser tema desta aula aqui já já. Se nós dissermos, olha, São Paulo é o melhor lugar para viver no mundo, vai crescer muito, os terrenos vão ficar muito caros, o preço da terra começa a subir. Não adianta a quantidade de novos loteamentos mais longe do centro, não é capaz de afetar o preço, porque o que está sendo negociado é todo o município de São Paulo, ou todo o município, toda a grande São Paulo. A terra nova que se coloca é irrelevante, não muda o preço. É por isso que o Krugman escreveu durante vários anos, olha, o preço dos imóveis nos Estados Unidos é irreal, é absurdo, está subindo mais. E ninguém ouviu. Por quê? Porque estávamos todos ganhando ao mesmo tempo, todos os americanos. Estava subindo o preço da minha casa, da sua casa, da nossa casa, e por que eu vou desmanchar este processo especulativo, que é tão gostoso, nós ficamos mais ricos sem fazer nada. Eu estava, vivi nos Estados Unidos nesse período, e eu vivi também no Brasil em 1971, quando houve um processo especulativo de imóveis no Brasil. Tanto lá quanto aqui, eu disse, olha, esse preço é impossível, é absurdo, está subindo 20% ao ano. Vamos dizer que o preço do imóvel em Nova York seja mais caro, mas continua subindo, a especulação não é o preço alto, é o preço constantemente subindo. Agora, quando eu morei nos Estados Unidos, todos me dizem, ah, isso é bobagem. O Washington é o melhor lugar do mundo. Não existe, os terrenos aqui são limitados, então o preço vai subir. É a mesma coisa se dizia em Nova York, até que em 2007 começam a cair os preços. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, transformar o dinheiro em mercadoria não resolve, porque essa mercadoria passa a ser um mito, que nem o caso do ouro. O preço do ouro começa a ser determinado pelos nossos caprichos, e não pelo custo de produção, como seria um tomate. E eu aproveitei para falar sobre como funcionam os processos especulativos. Então, o dinheiro é essas coisas que eu mostrei para você, a nota, os depósitos, é um número puro, que já é estranho, é uma medida de valor, que ninguém sabe como é que se mede, e é, do ponto de vista cultural, um mito, uma história que organiza a vida social de forma importante, mas é uma história irreal. Nós temos dois discursos contrariando a realidade. O primeiro é o discurso da escassez. É preciso trabalhar mais, economizar, é preciso ser eficiente, é produzir a mesma coisa com o menor número de funcionários num mundo de abundância e num mundo de desemprego. Depois, é preciso ganhar dinheiro, que representa a escassez, e o dinheiro não é escasso, como bandeiras, como crachás, figurinhas de coleção, de álbum de coleção. Agora vamos ver o que é dinheiro do ponto de vista da sociologia. A sociedade que nós vivemos é fundada no dinheiro, uma sociedade de indivíduos. Nós não nos tratamos como pessoas na maior parte do tempo, enquanto estamos exercendo uma atividade econômica. Nós nos tratamos como indivíduos. Então, eu demito você, não estou levando em conta a sua história de vida, o que aconteceu com sua família recentemente, todas as coisas que caracterizam uma pessoa, as circunstâncias, a sorte, o azar, o momento de tempo que essa pessoa está vivendo. Eu demito e contrato um trabalhador, uma relação impessoal. Essa relação impessoal só é permitida com o dinheiro. Novamente citando um ditado. Amigos, amigos, negócios à parte. Amigos nós tratamos levando em conta a vida concreta das pessoas, quem ele foi, quem ele é, como ele está vivendo. Indivíduos nós tratamos como uma pessoa abstrata. É um trabalhador, é um eleitor, é um consumidor, é um telespectador, não é uma pessoa concreta. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade baseada na liberdade individual. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O dinheiro é que garante ou que propicia esse tipo de relacionamento. Ele é impessoal, como eu já disse, ele é indivisível, ele é anônimo. Quando eu faço um pagamento, aqui não está escrito R$ 2,00 do João Sayade. Está escrito R$ 2,00 do Banco Central do Brasil. E quem tiver paciência de ler e não tiver vista cansada, vai ver que está escrito aqui, Deus seja louvado. Louvado seja nosso senhor, mas não sei por que está escrito isso aqui. É impessoal, anônimo, portátil e divisível. Sem dinheiro não haveria roubo, haveria expropriação. O roubo precisa ser anônimo, escondido, invisível. É o dinheiro que propicia isso. Se eu invado a fazenda do vizinho com armas na mão e fico lá, essa aqui é a minha fazenda, eu posso ser contestado com outra violência. Está na cara que o coronel A tomou posse, indevidamente, da fazenda do coronel B. Quando eu roubo, não. Eu peguei o dinheiro e ninguém sabe onde ele está. O receptador do roubo, que tem uma televisão em casa roubada, esse vai em cana. O dono do dinheiro sumiu. Você não sabe quanto dinheiro cada pessoa tem. Eu não sei quanto dinheiro você tem no banco, nem você sabe quanto dinheiro eu tenho no banco. Quanto dinheiro eu possuo. Ele é invisível, faz parte da privacidade e do serviço que o dinheiro presta a essa sociedade de indivíduos. Sem dinheiro, eu já disse, não haveria roubo. Não haveria prostituição, que é a relação mais pessoal possível, o amor ou o relacionamento sexual, intermediada pelo dinheiro, que a torna impessoal. O dinheiro, esse mito, é procurado por todos porque ele é virtualmente tudo e, de fato, nada. Para entenderem o que eu quero dizer, entrem numa loja sem intenção de comprar nada. Sentem num banquinho que talvez exista desse tipo e observem o que acontece na loja. O comprador é arrogante, passeia com ar de desprezo por todas as mercadorias, porque ele tem dentro do bolso dinheiro que pode comprar qualquer coisa e, talvez, não comprar nada. O vendedor, que está atrás do balcão, a vendedora, a balconista, tem uma porção de mercadorias das quais ela quer se livrar. Ela é áulica. Puxa saco. Olha, esse preço está ótimo. Olha, este produto vai acabar. Ela está tentando agradar o proprietário do dinheiro. Uma vez que você comprou, muda imediatamente as condições. Você passa a ser a vítima. Quero trocar, lógico, segunda-feira pela manhã, mas não esqueça de trazer a nota fiscal. Segunda-feira, não tem ninguém na loja. Troca, troca, é lá atrás. Então, é um exemplo que todos nós podemos ter tido a experiência de viver, que mostra como o dinheiro é tudo e, ao mesmo tempo, nada. Se nós somos movidos pela vontade de poder, é ter dinheiro no bolso. Porque a gente pode tudo. Como é que se cria dinheiro? É outro tema, Daniela. Já que ele é um símbolo, como é que ele pode ser criado? Veja, como se cria dinheiro? E aqui nós estamos chegando perto da crise. E vou falar de vários mecanismos que vocês conhecem dos jornais. Se eu vou ao banco, aqui do lado, o Banco do Brasil, e deposito mil reais, é o depósito de figurinhas não carimbadas. Os meus mil reais são iguais aos mil reais de qualquer outra pessoa. Vamos dizer que eu deposite cem mil reais. Este banco, o Banco do Brasil, o banco mais sólido do Brasil, o maior banco do Brasil, age temerariamente. Como ele sabe que eu confio nele, Banco do Brasil, ele deixa lá guardado apenas 20% do que eu depositei. Eu depositei cem mil reais, ele deixa em caixa vinte mil reais. E empresta, sem a minha autorização, oitenta mil reais. O acordo que eu fiz com o banco, que está escrito no contrato ou no cheque, o que é a prática é, olha, esse depósito de cem mil reais eu quero gastar quando eu quiser. É um depósito à vista. É dinheiro. É isso aqui que eu mostrei para vocês. Eu não preciso telefonar para o banco sabendo o meu saldo. Eu não preciso telefonar, olha, está com o dinheiro aí, que o acordo que eu tenho com o banco é que o dinheiro que eu depositei nas contas à vista está lá me esperando. Mas ele, temerariamente, empresta oitenta mil reais no prazo, digamos, de seis meses. Se eu quisesse tirar os cem mil reais e ele já tinha emprestado, ele não vai conseguir honrar o compromisso que ele, banco, tem comigo. Mas ele faz isso, o Banco do Brasil e todos os bancos. Por quê? Porque ele sabe que eu vou fazer uma porção de pagamentos sem retirar o dinheiro do banco. Eu confio no banco. Por que eu vou andar com o dinheiro no bolso, e posso ser roubado, posso perder, se ele toma conta do meu dinheiro? Ele sabe que eu nunca vou tirar. Então, ele deixa 20% lá e empresta os oitenta mil reais para outras pessoas. Quando eu for retirar o dinheiro do banco, eu não vou dizer, olha, eu quero aquela notinha que estava dobrada na ponta. O dinheiro é impessoal. Ele me devolve outras figurinhas que representam oitenta mil reais. Quando ele empresta oitenta mil reais para alguém, esse alguém deposita esse dinheiro do Banco do Brasil em outro lugar. no Banco do Santander. O Santander age da mesma forma. Recebe os oitenta mil reais em dinheiro à vista e empresta oitenta por cento. Empresta sessenta e quatro mil reais para outro fulano. Outra ação temerária. Outra função de risco elevado. No mundo hipotético. No mundo real não tem risco nenhum. Esse sujeito que tomou e empresta sessenta e quatro mil reais deposita no outro banco que empresta oitenta por cento. Deposita no outro banco que empresta oitenta por cento. Resultado é um número infinito de multiplicação de dinheiro decorrente da confiança que eu tenho no sistema bancário. Ele cria, então, depósitos. Ou seja, cria dinheiro. Esse é o primeiro jeito de criar dinheiro. O segundo é a alavancagem. Como os bancos emprestam dinheiro, o Banco Central, com uma regra de prudência, fala que vocês têm que ter um capital próprio igual a dez por cento dos empréstimos que vocês fizeram. Porque se perder dez por cento dos empréstimos, não forem pagos, entra o teu capital e não dos depositantes. Certo? Essas são as regras estabelecidas pela Basileia, que também já ouviu no jornal. As regras de alavancagem. Quanto de capital você tem para poder fazer empréstimo? Isso também dá para contornar. Eu faço um empréstimo, mas eu tiro do meu balanço. Eu tiro do banco. Coloco numa empresa fora. E essa empresa emite títulos de crédito que são negociados no mercado. Pode comprar e vender o dia que você quiser. Tem um preço. Passam a ser, não é dinheiro, mas é um título de crédito de baixo risco, porque são muitos empréstimos que estão nessa empresa. e que não estão no balanço do banco. O banco pode emprestar mais. Isso é o que se chama securitização. Eu dou empréstimo para uma porção de consumidores e ponho esses empréstimos junto todos numa empresa só, tiro do balanço do meu banco, ponho numa empresa fora. Essa empresa vende títulos de crédito que vão dizer, não, é bom, porque o empréstimo é um milhão de consumidores, a possibilidade de eles não pagarem, a lei dos grandes números é muito pequena, que nem um seguro. Aí chama uma agência de risco e diz, olha, que tipo de título de crédito é esse que está financiando esse crédito hipotecário? Não, muito bom, baixo risco. Então dou a nota A. Ainda põe um seguro de 10%. Se 10% não pagar, eu compro um seguro. Ótimo, boa. Então o título de crédito fica com uma alta liquidez, uma alta, baixíssimo risco. E se os bancos mesmo comprarem, não tem problema, porque está garantido e tem baixo risco e alta liquidez. Isso é alavancagem e a securitização. Também posso criar derivativos. Ao invés de vender o título de crédito, eu vendo um contrato que diz, olha, se esse título de crédito subir, você me paga tanto. Se ele cair, eu te pago tanto. Começo a fazer aposta no valor dos títulos de crédito. E trabalho com mercados futuros. Mercados futuros eu posso comprar, por exemplo, dólar ao preço de hoje, fechar a transação hoje, para ser entregue daqui a um ano. E eu não preciso pagar tudo. Se eu suponho que o dólar está 1,70, eu quero comprar 1 milhão de dólares, eu gasto 1 milhão e 700 mil reais, eu compro 1 milhão e 700 mil reais e só pago 170 mil. Porque basta, como é uma entrega futura, basta depositar 10%. Todos esses mecanismos permitem criar dinheiro. Ou a multiplicação do depósito tradicional, ou a alavancagem, eu tiro empréstimos da minha empresa, do meu banco e ponho fora dela, securitizo, quer dizer, eu transformo. Eu não posso negociar uma promissória que você deva para mim. É muito difícil. Quem é o fulano? Me dá o cadastro. Agora, se eu pegar todas as promissórias que vocês me devem, já cadastradas, já contratadas, e fizer um pacote e vender direito sobre essas propriedades, aí é um título securitizado. Ele é líquido, ele é homogêneo, ele não representa a dívida, como é que você chama? Que o Alexandre tem comigo. Ele representa dívidas que o Alexandre, a Maria, o Francisco, o Paulo, o Pedro, milhões de pessoas têm. Isso é a alavancagem. Derivativos, eu posso fazer operações apostando no preço desses títulos e créditos e mercados futuros, eu posso especular com pouco dinheiro. Tudo isso multiplica a quantidade de dinheiro. Sem autorização do Banco Central, sem autorização de ninguém, por simples, por iniciativa única do setor privado, do setor financeiro. Não sei se tem lido jornais, alguns elementos do Tea Party, que é algo estranho. Estranho e não estranho. O pensamento mais libertário americano propõe a volta ao padrão ouro. Ele propõe, é um deputado republicano, propõe o fim do Banco Central americano e o padrão ouro de volta. Infelizmente, não resolve. Porque o ouro também pode ser multiplicado. Se deposita o ouro no banco, você não vai ficar andando com barras de ouro nem com moedas de ouro. O banco tem a confiança do depositante, tanto que você pôs o dinheiro lá, ele empresta o seu ouro, temerariamente. E o ouro se multiplica. Quer dizer, os vales ouro se multiplicam como os depósitos se multiplicam. Não funciona. Na crise de 1980, que não, diria que levou muito tempo para resolver, não sei se foi resolvido até hoje, há uma crise nas instituições, na ética da economia capitalista. Há um processo especulativo que deu errado, como todos os processos especulativos, e há uma crise bancária, onde há culpados, os operadores do sistema bancário, que precisam ser salvos. Essa não se resolveu. Por que eu dei este exemplo falando da crise de 2008? A crise que afeta o mundo inteiro. Nós temos novamente uma crise nas regras de funcionamento da economia capitalista, no dinheiro e na ética do trabalho, que a torna muito mais difícil solução. Essa solução é difícil, porque nós estamos convivendo com dois discursos que não são consistentes com a realidade. O discurso de que é preciso ganhar o pão com o suor do seu rosto, o discurso do trabalho, da disciplina do trabalho, e o discurso de que o dinheiro é escasso. Eu quero dar mais dois exemplos de crises para motivar, para entenderem a essência, vamos dizer assim, da natureza da crise que nós estamos vivendo. Suponha que a Embrapa, num convênio com a FUNAI, desenvolva uma semente transgênica de mandioca e distribua para os hianomanes, sem intervenção de nenhum ambientalista, nada do tipo. É uma super semente, dá uma mandioca imensa, muito mais rápido. Os hianomanes, como eu imagino, como todos os indígenas, vivem de mandioca, caça e pesca. Não satisfeita com isso, ela cria um clone de pirarucu, que é um peixe da Amazônia, joga no rio Amazônia, esse pirarucu se prolifera. Então, há uma grande abundância de produtos indispensáveis aos hianomanes. O que aconteceria? Primeiro, não haveria desemprego de hianomanes, porque hianomanes não é mercadoria, cada um tem uma função. Segundo, eles não teriam nenhuma crise, vai sobrar tempo para todos eles e provavelmente eles gastariam este tempo em lazer, namoro, passeios, banhos no rio, festas. E, inevitavelmente, com o passar do tempo, eles gostariam de ampliar o seu território, expulsar os brancos que estão em volta e se dedicariam à guerra. Não haveria desemprego e nenhuma crise de como é que nós estamos organizados, veja bem, assim não é possível. Seria um maná bem aproveitado. Se nós pensarmos nos tempos bíblicos, a economia da época da Bíblia e uma época de fartura que ocorresse, nós veríamos os líderes dessas economias, dessas sociedades, investindo em palácios, em templos, o templo de Salomão, os escravos sendo um pouco mais bem alimentados, os não escravos também se alimentando mais e, provavelmente, guerras. Isso é inevitável. Mas não haveria desemprego dos hebreus, nem dos fariseus, nem dos filistinos. Uma época de fartura na economia capitalista pode ser investida, esse excesso, em dinheiro. E dinheiro não usa nem escravo, nem mão de obra, nem nada. Usa um pouco de tinta e um pouco de papel. Se nós investimos em dinheiro, temos uma crise. Excesso de demanda de dinheiro e falta de demanda de bens. Há desemprego. O que eu quero dizer é que estamos vivendo uma crise cultural, uma crise no etos do capitalismo, que eu gostaria que vocês pensassem nela como uma crise de uma sociedade bárbara ou de uma sociedade primitiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto